Inverno chegando no finalzinho, primavera batendo na porta, época das cerejeiras japonesas florirem e a gente veio conferir esse espetáculo da natureza pra você aqui do canal. Olá, meu segchique, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini, por aqui a gente fala de estilo e comportamento e hoje eu tô aqui no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, num parque lindíssimo que tem lagoa, tem área verde pra criançada, brinquedos e as cerejeiras japonesas e hoje vai ter o festival japonês com comidas japonesas, enfim, dia de parque aqui no canal e eu te mostro tudo o que vai acontecer no decorrer do dia, a partir de agora. Vem comigo! Desde o portão de entrada até as cerejeiras é uma caminhada de aproximadamente uns seis minutos, mas seis minutos numa paisagem bonita como essa, ó. E o som lá do festival já começou. Vem comigo, vamos lá! Aqui a gente já vai chegando na área de alimentação, onde tem os quiosques, as comidas e, enfim, culinária japonesa. Vamos ter muito yakisoba, muito gyoza. Vamos lá, vamos chegando! Agora a gente está na área de alimentação, ali tem o palco de show, ó. Daqui a pouco começa o show, já temos uma musiquinha acontecendo por aqui. E aqui o caminho das comidas que a gente vai chegar no bosque das cerejeiras. A gente está aqui bem na entrada do bosque das cerejeiras. A música já está acontecendo lá embaixo. A gente tem esses papéis pendurados nas árvores, que é típico da região do Japão. E agora a gente está entrando no bosque das cerejeiras. Vem comigo! Vem comigo! A florada está bem intensa. E para todos os lados que a gente vai olhando, a gente vai tendo cerejeira. Olha que linda florada das cerejeiras, então, aqui no Parque do Carmo. Bem intensa. Aqui a gente está numa região que já tem bem mais árvores, uma densidade maior de flores, olha. Aqui a gente já está numa parte que está um pouco mais distante ali da área de shows, da área das comidas, então já é um pouco mais silenciosa. E é isso, a gente vai passeando aqui pelo meio das cerejeiras. Tem lugar que a florada está mais intensa, tem lugar que um pouco menos. E aqui as pessoas vão se acomodando numa área para tomar um sol, fazer um piquenique. Então, esse é o bosque. A gente tem muitas árvores e a gente vai caminhando. Vem comigo, olha aqui, a gente vai caminhando por entre as árvores. Tem lugares que são mais tranquilos, tem lugares que são mais agitados, com mais gente. que a gente venha preparado para passar o dia aqui e ir explorando todo o bosque. Olha aqui, olha, cada flor linda. Tá curtindo as cerejeiras? Então vai dando aquele like para a gente nesse vídeo. Aproveita, se é a tua primeira vez aqui pelo canal, se inscreva, ativa o sininho e clica em todas, que é para você receber todas as novidades aqui do canal. Aproveita, vai deixando os teus comentários aí embaixo. É isso, Parque do Carmo, Bosque das Cerejeiras. É isso, Parque do Carmo, Bosque das Cerejeiras. É isso, Parque do Carmo, Bosque das Cerejeiras. Olha, estou aqui com a dona Ana Fumiko. E olha que bonito o trabalho que elas estão fazendo aqui. Mostra para a gente aí, dona Maria. Dona Maria, esse docinho é do quê? É um docinho de feijão azul que ela enrola. Olha o capricho. Aí depois vem na panquequinha. Olha, ela vai enrolar aqui na panquequinha. E essa folha é do quê, dona Fumiko? Olha, na folha da cerejeira colhida aqui no parque. Então vai o docinho de feijão azul que a panquequinha é do quê? A panquequinha é de polvilho. Vai polvilho, açúcar. Bate na batedeira. Polvilho, água, açúcar, faz a panquequinha, põe o docinho de feijão e vai a folha de cerejeira. Olha o capricho aqui no quiosque da dona Fumiko, olha. E aí vão tendo aulas aqui na área de shows, de espetáculo. E aí vão tendo aulas aqui no chico. 1,2,3,1,2,3,5,6,7 E você pode aproveitar o passeio pelo parque e vir se vacinar. A Maria Gotinha está esperando todo mundo aqui para cumprir a carteira vacinal. Vem vacinar! Eu espero que você tenha curtido o Bosque das Cerejeiras aqui no Parque do Carmo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixar seus comentários aí embaixo. Dar um like nesse nosso vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Por ora, um grande beijo. Fui! E aí